No planeta doce Tem as de cupcake, tem Nutella em forma de videogame Tem poste de picolé de todos os sabores Tem balas de goma de todas as cores Para o planeta doce Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Andar na roda gigante, feita de biscoito No trem de pão de mel, eu me lambuzo todo Nas nuvens de algodão doce, brinco de esconde, esconde Tudo é muito lesgal No planeta doce Onde cai chuva de chiclete, de confete Tem piscina de pitoca Tem margarida com gosto de paçoca Tem casar de gelatina Com chaminé de chantilly e tangerina É o planeta doce É o planeta doce No planeta doce Tudo é gostoso e divertido Tem neve de sorvete Arvores de pirulito Tem carros de bolo Casinhas de cupcake Tem nutella Em forma de videogame Tem poste de picolé De todos os sabores Tem balas de goma De todas as cores Para o planeta doce Eu vou Eu vou Andar na roda gigante Feita de biscoito No trem de pão de mel, eu me lambuzo todo Nas nuvens de algodão doce, brinco de esconde, esconde Tudo é muito lesgal No planeta doce Onde cai chuva de chiclete, de confete Tem piscina de pipoca Tem margarida com gosto de paçoca Tem casar de gelatina Com chaminé de chantilly e tangerina É o planeta doce É o planeta doce Legal Quero ouvir a turma do lesgal A turma que bebe nescal A turma que chupa picô